Beleza com vocês? Canal Historiografando nesta terça-feira, dia 21 de agosto de 2018. Pessoal, cinco diazinhos separam vocês do grande dia da prova dos senhores e das senhoras. E dois dias separam você da nossa revisão de véspera. Revisão de véspera esta que acontecerá a partir das 23 horas. Quinta-feira, viu turma? Quinta-feira, a partir das 23 horas, fica atento aí no seu celular. Vai chegar uma notificação para você que é inscrito ou você que seja inscrita, avisando que o professor está ao vivo fazendo o nosso revisa pré-prova. Estaremos lá martelando, neste evento da quinta-feira, os principais tópicos que têm grande tendência de cair na sua prova do domingo. Então, fique ligadinho, fique ligadinho. Professor Geografia, o senhor vai fazer algum reviso? Infelizmente, turma, não vai dar para fazer esse revisa de Geografia por questão de disponibilidade. Amanhã eu estarei o dia todinho trabalhando, sala de aula, saio mesmo cansado, não dá para fazer amanhã. Na sexta-feira também eu não posso fazer esse revisa com vocês. Então, o único dia que eu encontrei foi na quinta. Na quinta-feira, eu optei por fazer o revisa de história, que é um conteúdo bem mais extenso, um conteúdo bem mais amplo para vocês. Então, quinta-feira, 23 de agosto de 2018, a partir das 23 horas, qualquer momento, é o momento que eu estarei ao vivo aqui no nosso revisa, uma previsão mesmo batida em cima daqueles assuntos que estão no edital dos senhores e das senhoras. Se inscreva no canal, deixe aquele joinha, pessoal. Isso incentiva demais o professor de vocês a estar aqui. Por que a hora, professor? 23 horas? Porque é o horário que os meninos já estão em casa, que sai do cursinho, sai do trabalho, é um horário bem mais tranquilo, sai da faculdade. E vai ficar ali ligadinho no YouTube. Quando chegar uma notificação do canal Historiografando, abre lá, deixa aquele like, que com certeza é a nossa revisão pré-prova, que vai justamente fazer com que você vá no domingo fazer essa prova. Quando abre o caderno de história lá, que você abrir mesmo, você vai lembrar somente do nosso revisa. Tá certo? Show de bola? Então, pessoal, forte abraço para vocês e até o nosso revisa. Valeu, galera!